Há oito anos, Dona Neirina vive em casa alugada, mas nunca os valores pesaram tanto no bolso dela quanto nos últimos 12 meses. Subiu demais, muito mesmo. É um contrato que a gente faz de 12 meses e nele vem estipulado que a gente tem que pagar IPTU, água e luz e o aluguel. O IGPM de 2020 acumulou em 23% e de 2021 fechou em 17,78%. Apesar de menor, o IGPM registrou a segunda maior alta anual da série histórica, iniciada em 2002. Essa economista explica que os fatores como a alta procura por aluguéis, seguida da alta na construção civil, resultaram no aumento dos valores. Além da inflação, o próprio custo da construção civil cresceu também substancialmente. Isso leva muitos brasileiros a migrarem para a questão do aluguel, com o aumento da demanda a uma natural elevação de preços. O preço do aluguel aumentou no último ano devido a alta procura por casas e apartamentos alugados e muita gente tem sentido os impactos desse aumento. Segundo economistas, a negociação é a principal alternativa para que tanto os donos de imóveis quanto inquilinos não tenham prejuízos. Nem todos os donos de imóvel estão usando os índices oficiais, porque na verdade o IPCA, que é o índice que é justo aluguel, ele deu 10,75% nos 12 últimos meses. Então, é apelar para o bolsês e renegociar, porque eu acho que o mercado cabe isso. O dono do imóvel é melhor ter uma renda menor, mas ter ela como constante do que não ter. Para esta advogada, recorrer aos meios legais também é a opção para que haja equilíbrio nos contratos. Numa situação como essa, a recomendação que nós damos aos nossos clientes seria de fazer um acordo com o locatário. Então, você procurar o seu inquilino, se você é o proprietário, se você é o locador, para que chegue em um percentual que venha a corresponder de fato ao que está se esperando no mercado, que é o equilíbrio do contrato. E o locador pode dizer assim, não, mas foi acordado o IGPM, eu quero que mantenha o IGPM. Aí vai ser preciso demandar e os tribunais já têm dado sentenças no sentido de reduzir, numa revisão, né, reduzir para que de fato haja novamente um equilíbrio no contrato. Para que não tenha uma onerosidade excessiva para uma das partes apenas, que no caso seria o inquilino. Lembra da dona Neirina no início da reportagem? Com os aluguês aumentando tanto, ela já até começa a pensar com carinho nos juros de financiamentos bancários. O que eu pago de aluguel poderia estar pagando em uma casa própria, né, só que nós estamos aguardando, né, alguns meses para a gente conseguir adquirir a casa própria. Porque é melhor pagar uma prestação de uma casa própria do que o aluguel, né, que nunca vai ter fim, nunca vai ser nosso, né. Obrigado. 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 Bye-bye.